Olá, gente. Tudo bem por aí com vocês? Vamos ver quem já está por aqui, quem chegou. O Janildo acabou aqui de chegar, foi o primeiro a chegar. A Urineide, a Regilda, Deusimar, Solange, Toinha, Daniele, Ivoneide, Ivonilde, Lucas, Deusaira, Daniele, Fernanda, Antonilde, Vadenia, acho que é Vadenia, Francine, Francisco Domingos, Nayara, Eliane, o Alex, a Patrícia, a Nilce, a Marlene, a Francisca Domingos e aqui o perfil brincando e aprendendo. Então sejam bem-vindos, certo? A nossa aula hoje, né? Chegando aqui mais gente, a Márcia, o Alex, a Socorro, a Nildete. Então sejam aí bem-vindos, né? A nossa formação de hoje, né? No caso, a nossa última formação, né? A gente completou aí dois meses de formação e aí hoje é um clima de despedida, né? com a nossa última formação sobre o Google Slides, que também é conhecido como o Google Apresentação, certo? E aí eu quero ver de vocês, vocês já usaram alguma vez? Sabem como é que usam ou nunca usaram? Como é que está aí a relação de vocês com o Google Slides? Me comentem aí. E aí? Se já usou, a Daniela disse que sim e usa sempre. E ela queria ver o Canva. Vamos dar uma olhada no Canva também hoje. Nunca usou o Alex, a Sandra também, também nunca usou. A Nilce já improvisou, a Sandra não conhece. O Lucas nunca usou apenas PowerPoint, mas ela é bem parecida com PowerPoint, certo? São quase irmãos. A Maristé, boa tarde. A Francisca Domingos usou pouquíssimas vezes, né? Então, vamos ver, então, como é que a gente faz o acesso ao nosso Google Slides, né? Uma forma rápida de você entrar no Google Slides é você digitar slides.new. Slides.new, você vem, digita, aumentar aqui a tela, você vem, digita aqui na sua barra, slides.new. Quando você faz isso, você já está aqui dentro de um documento, aqui no Google Apresentações. Então, ele é bem parecido com o PowerPoint, certo? Ele, aqui você pode dar um título para o seu slides. Você pode colocar uma legenda, caso queira. E você pode dar um título, aula de matemática. E aqui embaixo, você pode dizer o tema, porcentagem. É isso que a gente vai trabalhar, aula de matemática, porcentagem. E aí, a partir do momento aqui, você bota aqui, aula de matemática, e seleciona. Você tem aqui algumas opções, aumentar a letra. Você pode mudar a fonte. Ah, eu quero essa fonte aqui, aula de matemática. Então, basicamente, como no PowerPoint, eu posso aumentar, mudar de lugar, alguma coisa. É só clicar nessa janelazinha que surge. E eu posso estar mudando de posição. Porcentagem. Botar aqui embaixo, aula de matemática. Jogar aqui para cima, por exemplo. E aí, eu posso até colocar, por exemplo, uma imagem aqui. Aqui no meio, né? Entre aula de matemática e porcentagem. Eu posso vir aqui, ó. Inserir. Imagem. E aí, eu posso pesquisar essa imagem na web. Essa imagem em algum lugar da web. Eu seleciono. E eu pesquisar. Eu quero alguma coisa, porcentagem. E ele me traz aqui algumas opções, ó. Eu posso estar escolhendo alguma que eu queira, que eu ache... Que esteja relacionada, então, com esse tema que eu estou tratando. Ah, eu vou escolher aqui, esse aqui, ó. Seleciono ele. E aqui embaixo, aparece uma aba para eu inserir. Ah, vou inserir. Então, aqui, aula de matemática. Aqui, porcentagem. Se eu observar, vocês estão vendo que bem aqui embaixo, ó. Tem o nome explorar. Eu vou clicar aqui em explorar. E ele vai me dar algumas opções de design, né? Com esses três elementos que eu coloquei. Eu coloquei aula de matemática. Uma imagem. E o nome porcentagem. E ele aqui do lado me rearranja... Algumas opções de formatação, né? Usando esses três elementos. Ah, achei legal esse aqui. Eu vou selecionar esse, ó. Clico. E ele já faz toda a mudança aqui para mim, ó. Ele me dá um novo design, né? Um novo layout, né? Para a minha apresentação. Que foi essa aqui, ó. Então, eu cliquei em explorar. Que fica aqui embaixo, explorar. E ele me dá umas opções de layout. Ah, se eu não gostei dessa, eu vou e mudo. Ah, eu quero essa aqui. Eu posso estar alterando a qualquer momento. Na minha apresentação. Vou deixar essa primeira. Que eu botei aqui. Aula de matemática. Porcentagem. Se eu quiser ainda, eu posso aumentar aqui o tamanho. Selecione e aumento o tamanho. Boto em negrito. E posso mudar a fonte. Então, ele já vem com alguns formatos pré-prontos. Prontos. Novo slide. Seleciono o novo slide. E aqui nesse novo slide. Suponha, eu vou criar um cenário. Como assim eu vou criar um cenário? Eu vou criar um cenário interativo. De forma que os alunos vão clicar nesse cenário e vão ser direcionados para algum lugar. Seja o YouTube, o Google Classroom. Vai depender do que eu quero criar. Então, eu vou criar aqui dentro um cenário interativo. Certo? E como é que eu vou fazer esse cenário? Ah, eu posso fazer ele assim, ó. Eu já tenho alguns modelos prontos de cenário. Eu posso criar um cenário assim. Onde é que eu botei um Bitmoji, por exemplo. E eu fiz um cenário. Eu botei uma lousa. Eu botei uma parede. Botei aqui um chão, um tapete. Eu botei elementos. Cadeira, mesa, computador, celular, uma planta. E aqui eu cliquei elementos. Coloquei elementos que são clicáveis. E que quando o aluno clica aqui em cima. Ele vai, por exemplo, assistir um vídeo do YouTube. Quando ele clicar aqui. Ele vai fazer um quiz. Sobre função quadrática. Quando ele clicar aqui. Ele vai para o GeoGebra fazer alguma coisa. Então, vamos ver como é que a gente pode criar. Então, esse cenário. A gente pode criar um cenário desse jeito. Ou um cenário aqui desse jeito. Onde é que a gente pode botar algumas informações. Alguns avisos. Por exemplo. E cada um desses elementos que está aqui embaixo. São clicáveis. Se o aluno clicar aqui. Ele vai para um jogo de tabuleiro. Se ele clicar aqui. Ele vai para um jogo de operações. Se ele clicar aqui. Ele vai para outro jogo. E se ele clicar aqui. Ele vai para um site. E aqui eu posso botar uma lousa. Para o professor botar o objetivo. E os conteúdos da aula de hoje. E aí eu posso botar uma cadeira. Para enfeitar uma mesa. Eu posso trabalhar aqui. Aqui é um cenário que eu botei de uma biblioteca. Para a área de português. Sei lá. A literatura. E aqui eu posso estar clicando nos livros. E eles vão levar os alunos para algum lugar. Quando ele clica nesses livros. Certo? Então o Google Slides. Ele permite que eu crie. Telas interativas. Onde o aluno. Ele vai poder ir para outro lugar. A depender de como eu configurei. Esse meu Google Slides. Ok? Alguma dúvida aí até agora. Tudo certo? E eu posso estar inserindo o áudio também. Caso eu queira. Certo? Aqui é outro exemplo. De uma tela também interativa. Que a gente pode também estar criando. Ok? Então vamos ver aqui. Vamos criar aqui nessa tela em branco. Uma apresentação interativa. Então primeiro eu vou precisar do que? Ah, eu quero uma parede. Então eu vou aqui inserir. Inserir. Uma imagem. E eu vou pesquisar na web. E aqui eu posso botar aqui. Ah, eu quero uma parede. E eu boto parede. Aqui ele dá várias opções de parede. Para que eu possa estar colocando no meu Google. Aqui na minha tela, né? Eu posso até botar tipo essa casa aqui, ó. Um cenário aqui já de uma casa, ó. Por exemplo. Já posso colocar um cenário de uma casa. Caso eu queira. Eu ajusto aqui na direita e esquerda para o lado. E aí já fica um cenário. Eu vou inserindo, por exemplo, os elementos. E eu vou aqui inserir uma imagem da web. E aí eu posso estar, então, pesquisando. Parede, chão. Eu quero que tenha parede com chão. Ah, tá aqui. Eu achei aqui, ó. Tem a parede aqui com chão. Aqui também tem a parede com chão. Posso estar colocando eles. Por exemplo. Ele já vem esse formato da parede e do chão. Para facilitar aqui na inserção aqui do meu documento, né? Pronto. Achei legal esse aqui. Vou selecionar ele. Seleciono ele. Inserir. Ele insere aqui minha imagem, ó. Eu posso estar ajustando ela aqui em todo o meu slide. Movendo aqui nessas laterais. Para cima, para baixo. Então, isso aqui é meu cenário, ó. Pronto. Isso aqui é como se fosse a minha casa. E agora eu vou, então, e começo a enfeitar alguns elementos. Eu vou colocar uma lousa. Então, eu vou aqui inserir. Imagem. E eu vou pesquisar uma lousa. Então, eu vou pesquisar o web. E eu vou botar uma lousa. Uma lousa branca. Aí eu vou e procuro aqui uma lousa branca. Por exemplo. Tem essa aqui. Tem essa lousa aqui, ó. Inserir. Tá aqui a minha lousa, ó. Eu ajusto ela. Posso colocar ela bem aqui no canto. Posso aumentar ainda o tamanho dela. Isso aqui, por exemplo, é a minha lousa. E aqui na minha lousa, eu posso botar o que é que vai ter na aula de hoje. Como é que eu escrevo numa imagem? Eu vou bem aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Caixa de texto. É tipo um quadrado. E nele tem a letra T, ó. Então, eu posso inserir uma caixa de texto. Que aí tudo que eu escrever, eu posso, então, colocar dentro da lousa. Vou selecionar essa caixa de texto. Selecionei. E vou clicar aqui em algum lugar. E aí eu digito o texto que eu quero. E aí eu boto a aula de matemática. Assunto. Porcentagem. Qual é o objetivo da aula? Eu posso colocar o objetivo da aula? Depois de tudo pronto, ó. Seleciono a minha caixa de texto. E agrupo ela aqui dentro. Pra ela caber aqui bem direitinho, ó. A aula de matemática. Então, eu coloquei aqui uma lousa. Só ajustar aqui. Vou dar aqui uns espaços. Eu posso estar ajustando como eu queira. Diminuir aqui o tamanho dessa caixa de texto. Se eu quiser, eu boto em negrito. Seleciono e vou aqui nessa letra B. Posso centralizar. Eu posso estar ajustando como eu queira. Então, eu coloquei aqui minha lousa. Coloquei o que é que vai ter na aula de hoje. E eu posso enfeitar com alguns elementos. Eu posso botar uma prateleira. Uma prateleira com livros. Então, eu vou aqui, ó. Inserir imagem. Pesquisa na web. E aqui eu boto prateleira. E aí, eu vou botar aqui essa prateleira aqui de livros. Essa estante já. Seleciono ela. Inserir. Então, essa aqui é minha estante de livros. Ou de objetos. E eu vou botar ela aqui do lado. Então, essa aqui é minha estante. E aqui na minha estante, eu vou botar alguns elementos dentro da estante. De forma que quando o aluno clique nesses elementos, ele vai ser direcionado para algum lugar. É como se tudo que eu precisasse da minha aula vai ficar aqui dentro. E eu vou mandar isso aqui para o aluno. E quando ele vai clicando nos elementos, ele vai ser direcionado para um vídeo, para um áudio, para uma atividade no Google Classroom, para um material em PDF. Eu vou inserir aqui, por exemplo, um Bitmoji. O Bitmoji, ele é um aplicativo. Eu já inseri ele, onde você faz o seu próprio desenho animado, seu próprio avatar do professor, né? Você, professor, pode estar configurando e fazendo um avatar com suas características, por exemplo. E aí, eu vou procurar aqui algum avatar de alguém sentado. Vou pegar esse aqui, ó. Clico e arrasto. Está aqui eu, por exemplo, sentada. E eu vou atrás de uma cadeira para mim. Para que é a professora. Eu vou aqui inserir, imagem, pesquisar na web. Eu quero uma cadeira. Uma cadeira. Aqui ele dá várias opções aqui de cadeira, por exemplo. Eu posso estar selecionando alguma para que dê a impressão, né, de que eu estou, por exemplo, sentada. Selecionar essa cadeira aqui. Insiro ela. Está aqui a cadeira. Eu diminuo ela de tamanho. Boto ela aqui perto da lousa. E vou virar, vou rotacionar aqui essa figura, certo? Para ela caber aqui na cadeira. Eu vou aqui na opção, por exemplo, no girar. Organizar, girar. E eu vou me virar horizontalmente. Vamos ver o que é que acontece. Isto mesmo. Eu me virei horizontalmente. Deixa eu dar o Ctrl Z. Eu estava assim, nesse formato. E eu fui aqui organizar. Girar. Ajustar horizontalmente. E aí eu me posiciono aqui na cadeira. Perceba que eu estou atrás da cadeira. Então, eu vou trazer o boneco para frente. Seleciono o boneco. Vou aqui organizar. Ordenar. Trazer para frente. Pronto. Está aqui. Eu sentada na cadeira. Eu posso afastar essa lousa, se tiver ficado na frente. Eu posso só ajustar aqui. Pronto. E agora eu vou botar alguns elementos aqui. Eu vou atrás, por exemplo, de um computador. Eu vou colocar aqui um computador aqui na prateleira. Inserir. Imagem. Pesquisar na web. E eu vou pegar um computador. Vou pegar aqui esse computador aqui. Primeiro aqui. Insiro ele. Vou diminuir aqui ele de tamanho. E vou colocar ele aqui em cima. E aí, aqui dentro dele, eu posso colocar um ícone do YouTube. Por exemplo, eu vou aqui inserir. Imagem. Vou do YouTube. Eu quero só um ícone do YouTube. Inserir. Imagem. Pesquisar na web. YouTube. Eu vou botar aqui esse ícone do YouTube. Inserir. E eu vou botar aqui. Só ajustar ele aqui dentro desse computador. Passei a telinha, né? Ou mais ou menos. Pronto. E aí, eu vou colocar... Tá vendo aqui essa imagem? Essa imagem do YouTube, eu quero que quando o aluno clique aqui nesse computador, ele vá para um vídeo de porcentagem que está lá no YouTube. Então, primeiro eu vou aqui no YouTube e vou pesquisar um vídeo de porcentagem. Porcentagem. Suponha que eu assisti esse vídeo aqui todo. Para eu pegar o link, eu vou aqui em compartilhar. E eu vou copiar esse link. Pronto. Tá vendo aqui esse meu coisa do YouTube? Aqui em cima, eu selecionei essa imagem do YouTube, certo? Aqui em cima, ó. Tem bem aqui a opção, ó. Inserir link. Eu quero que na minha imagem do YouTube, quando o aluno clique nesse ícone, eu vou colocar um símbolo, um link. Que link? O link da aula que eu já pesquisei. Então, com o ícone do YouTube selecionado, ó. Selecionei aqui o YouTube. Clico aqui em inserir link. E ele me pergunta qual link. Aí eu colo, ctrl V. É esse link aqui, aplicar. Então, já vai ficar aqui dentro esse link de porcentagem. Vamos testar. Eu vou aqui em apresentar o slide. E o aluno tá aqui na tela, né, ó. Quando ele clica aqui no YouTube, aparece uma mãozinha dizendo que tem algo aqui, ó. Parece tipo um ícone pra ele clicar. Ele vai e clica. Clicou. Vai ser aberta uma tela com um vídeo sobre porcentagem. E aí ele assiste o vídeo, por exemplo. Então, pronto. A minha aula, eu já inseri, por exemplo, um vídeo. Que vai ser o de porcentagem, né? Agora eu vou querer, por exemplo, inserir alguma outra coisa. Ah, eu quero, por exemplo, agora eu vou inserir um livro. E quando ele clica nesse livro, ele vai lá pra sala do Google Classroom. Ou pra um formulário que eu já tenha criado no Google Forms. Eu vou aqui inserir imagem. Vou pesquisar um livro. Livros. Seleciono. E aí eu posso selecionar, por exemplo, um conjunto aqui de livros. Se eu não achar logo, eu posso também botar livros PNG, por exemplo. Que aí ele vai me dar alguns livros em formato aqui do fundo branco, né? Pra não ficar com outro fundo aqui diferente do fundo aqui da prateleira. PNG. Livros PNG. E aí eu vou colocar uma mesa e colocar esses livros em cima de uma mesa. Vou selecionar esses livros aqui. Inserir. Tá aqui meus livros, diminuo ele do tamanho. Ah, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Ou se você achar que não tá muito bom, pode colocar ele em cima de uma mesa, por exemplo. Aqui os livros, ó. E aí da mesma forma. O aluno. Eu quero o quê? Que quando o aluno selecionar os livros, ele vai pra onde? Ele vai pra uma atividade, ele vai pro Google Forms. Então você escolhe como é que você quer criar esse ambiente, certo? E aí lembrando sempre. Quando eu seleciono um objeto, seleciono um objeto e vou aqui nessa opção, ó. Inserir link. E aí eu tenho que ter algum link já pronto pra colocar nessa imagem. Pra que quando o aluno clique nessa imagem, ele vá pra um link diferente. Certo? Então, por exemplo, eu quero que quando os alunos cliquem aqui no livro, eles vão pra um formulário. Onde nesse formulário vai ter algumas perguntas sobre porcentagem. Então a gente vai no Google Forms. Forms.google.com E aí a gente cria um formulário em branco, por exemplo, sobre porcentagem. Ah, suponha que você já criou seu formulário de porcentagem. E aí onde é que a gente pega o link desse formulário? A gente vem aqui, né? E enviar. Clico aqui, ó. Link. URL curto. Diminuiu a URL. Eu copio esse link. Com esse link, o aluno vai ter acesso ao formulário. Copiar. E vou aqui no meu cenário, né? Que a gente tá construindo. Clico no livro. Quando eu clicar no livro, eu quero que o meu aluno vá pro formulário. Então eu vou inserir nesse livro um link. Então aqui, ó. Inserir link. E eu vou colar o link. Ctrl V, que é o link do formulário. Aplicar. Então, quando ele clicar aqui, ó. Ele vai ser direcionado pra um formulário. Pra esse formulário aqui. Aí você botaria algumas perguntas e depois ele enviaria pra ter uma nota. Então, eu já criei um formulário. Já criei... Adicionei aqui um vídeo. Eu posso também inserir um áudio. Eu posso inserir um áudio. E aí eu tenho que gravar esse áudio primeiro. Pra depois colocar ele aqui dentro do meu cenário. Inserir áudio. E aí se eu já tiver um áudio, por exemplo, já pronto. Eu posso botar... Selecionar o áudio que eu quero. E colocar aqui dentro. Então vamos gravar um áudio. A gente tem aquela ferramenta, né? Do Vocaro. Pra gravar um áudio. E aí eu vou e gravo. Vou selecionar aqui, ó. E aí eu posso, se tiver alunos com deficiência, eu posso nesse áudio descrever o cenário, né? Como é que tá o cenário, pro aluno ter uma noção. Ou vai depender do que eu quero. Então eu vou botar aqui. Olá, alunos. Sejam bem-vindos à nossa atividade interativa. Tente descobrir a ordem na qual você deve clicar nos elementos. Lembrando que a última coisa que você deve fazer é preencher o formulário depois de ter assistido o vídeo sobre porcentagem. Bons estudos. Pronto, gravei meu áudio. E aí eu vou salvar ele. Esse áudio. Aqui é o link dele. E eu vou fazer o download, porque eu vou querer inserir o áudio todo. Download. Fiz o download. Vou no meu Google Drive, porque ele pega tudo do Drive, né? Ó, quando eu fui aqui, ó. Inserir áudio. Ele só dá a opção de eu pegar arquivos do Drive. Então eu tenho que botar esse meu arquivo que eu acabei de gravar lá no Drive. Então eu abro o meu Drive, meu Google Drive, da Drive.Google. E vou aqui em novo. E vou fazer um upload de um arquivo, de qualquer arquivo. Certo? Ele não sei por que aqui. Vou aqui em meu Drive. Agora vai dar certo. Vou aqui em novo. Upload de arquivo. E vou fazer... O meu áudio que eu acabei de gravar. Ele ficou gravado aqui, ó. Foi o de hoje. Abri. Ele tá fazendo o upload. Já fez, porque é um arquivo curto. Eu volto aqui pro meu cenário. Inserir. Áudio. Esse aqui que eu acabei de gravar hoje, dia 20. Inserir. Selecionar. Ele tá criando aqui o áudio. Tá aqui meu áudio. Eu posso escutar, ó. Olá, alunos. Sejam bem-vindos na nossa atividade interativa. Tente descobrir a ordem na qual você deve clicar nos elementos. Lembrando que a última coisa que você deve fazer é preencher o formulário depois de ter assistido o vídeo sobre porcentagem. Anos estudos. Esse aqui é meu ícone aqui do áudio. Eu posso deixar ele grande. Deixar ele pequeno. Em algum lugar da tela. Posso deixar bem aqui em cima. E aí quando o aluno entrar, ele pode estar clicando pra escutar o áudio, né? É tipo também um escape room. Ele vai procurar o que é que ele vai ter que fazer aqui dentro. Aí ele escuta o áudio. Então, ah, vou aqui no vídeo. Então, primeiro eu vou assistir o vídeo. E depois eu vou aqui clicar no vídeo e fazer. Tá aqui o meu... O aluno clica aqui, ó. Ele pode pausar, continuar. O áudio ficou bem aqui em cima. Aqui é a tela que quando ele clica ele vai pro YouTube. E aqui nos livros, quando ele clica, ele vai pro formulário. E aí você pode estar adicionando outras opções. O que você quiser colocar aqui dentro. Você pode colocar um jogo pra ele fazer uma atividade interativa depois. Sobre porcentagem, por exemplo. E aí você pode dar aqui a opção. Pode colocar aqui. Seria uma imagem de um game. Pesquisar na web. Botar aqui games. Game. Vamos ver o que é que ele aparece pra gente. Ah, vou botar aqui um joystick, por exemplo. Ah, vou botar aqui PNG pra que o fundo fique branco. Game. Vou botar esse ídolo, esse círculo aqui. Seleciono ele. Inserir. E eu posso colocar ele bem aqui, por exemplo. E aí eu posso estar escolhendo alguma atividade, algum quiz. E quando o aluno clica aqui, ele pode ir pra essa atividade, certo? Então, sempre eu faço isso por meio de links. Eu pego o link que eu quero. Pego uma imagem. E na imagem, com a opção de selecionar a imagem. Inserir link. Eu insiro o link da atividade. Ou seja, aonde tá ela. E aí eu colo esse link. E aí vocês podem organizar do jeito que quiserem. Enfeitar. Aqui foi um exemplo que a gente fez agora, né? A gente colocou um áudio. Pros alunos se situarem. A gente colocou aqui uma agenda do que seria a aula de hoje. O objetivo. A gente colocou aqui um vídeo pra ele assistir. A gente colocou aqui uma atividade de formulário. E a gente colocou aqui um jogo pra depois ele ir pra esse jogo. E aí eu posso compartilhar isso aqui com o meu aluno. Tem aqui a opção, ó, compartilhar. Vou aqui compartilhar. O nome eu vou botar aula de matemática. E aí compartilhar. E eu vou botar aqui quem tiver o link pode entrar aqui nessa sala. Onde eu tô. Então, qualquer pessoa com o link, ele vai ser um leitor. Pra ele só ver e clicar nas coisas e ir pra outros lugares. Eu não vou deixar ele como editor. Porque ele pode, por exemplo, apagar alguma coisa. Leitor. Copio o link concluído. E aí eu vou colar aqui pra vocês. E vocês vão poder entrar aqui nesse Google Slides. A diferença do Google Slides pro PowerPoint é que o Google Slides, ele é colaborativo. Ele permite que várias pessoas estejam no mesmo documento online ao mesmo tempo. Ó, tá vendo que aqui em cima, ó. No meu documento aqui já apareceu, ó. Três pessoas, ó. Quatro pessoas. E eu tenho, eu posso ver quem é que tá entrando aqui, ó. Tem cinco pessoas aqui. Aqui dentro do meu documento que eu acabei de criar. E aí eles podem tá clicando na tela e sendo direcionado pra os locais que eu coloquei, por exemplo. Então, eu posso elaborar uma aula assíncrona, por exemplo, né. E pedir pro aluno e mandar esse link. O aluno vai lá e faz, né. Essa atividade. Pra crianças, eu posso botar vários áudios. Eu posso criar atividades interativas aqui dentro do Google Slides, né. Atividades com áudio. E o aluno pode escutar o áudio e também selecionar o animal, né. O objeto, a figura. Ele também me permite essa opção, certo? Isso aqui foi o que a gente criou. E esses aqui... Era o que eu já tinha mostrado, alguns exemplos pra vocês, né. Aqui eu demorei um pouco, porque eu botei várias... Como é que se diz? Vários elementos. Uma mesa, um copo, um sofá. Você pode tá enfeitando também. Cenários atrativos, né. Para os alunos, né. E sendo isso de forma interativa. Isso aqui foi os outros que eu já tinha mostrado, né. No começo. Aqui, por exemplo. O cenário aqui atrás de uma biblioteca. Eu botei aqui um bitmoji. Posso botar aqui um balão dizendo clique nos livros. O aluno vem, vai clicar nos livros. E em cada livro pode ter uma atividade pra ele, ó. Certo? Esse aqui foi outro cenário, parecido com aquele. Só que eu enfeitei aqui, botei umas bandeirinhas. Botei aqui um mural, uma louça, um cadeiro. Professor aqui, celular. Lá, vocês podem botar diferentes objetos. E depois, em cada objeto, inserir um link. Pra ele ser algo interativo, certo? Esse aqui foi outro exemplo. Onde eu botei um bonequinho na lousa mesmo. Ok? E aí, vocês podem usar a criatividade. De vocês e criar, né? A depender da sua aula, esse ambiente interativo. Uma outra ideia também que a gente pode fazer. No Google Slides. É tipo um quiz. Vamos brincar? Isso aqui é um quiz. Vamos brincar. Aí, o aluno. Ah, vamos brincar. E eu boto aqui. Iniciar. É tipo um jogo de perguntas e respostas. Iniciar. Clico. Aí, ele pergunta. O que é que eu quero jogar? Qual é o nome? Marca a opção correta. Adivinha o quanto são. Qual é o certo? Aí, a pessoa vai. Qual é o tórax? O aluno vai. Ah, o tórax é isso aqui. Suponha. Aí, eu criei uma tela dizendo. Não é isso. E botei um som. Ops. E aí, o aluno tem a opção de jogar outro jogo. Ou tentar novamente. Ah, eu vou tentar novamente. Qual é o nome desse objeto? É um tórax. Está aqui ele. Clico no tórax. Eu coloquei aqui um áudio de palmas. E aí, ele pode ir para o próximo jogo ou escolher outro jogo. Escolher outro jogo. Eu quero saber o jogo do Adivinha. Ele seleciona. Qual é o menor ouço do corpo humano? E aí, ele bota. Ah, é o estribo. Esse é o correto. Mas, se ele botar o femur. Tente novamente. Crânio. Tente novamente. É o estribo. Joga outro jogo. E aqui tem opções de quatro jogos. E aí, quando o aluno terminar. Já terminou. Ele clica. E ele vai para a tela. Parabéns. Você concluiu todas as atividades. Você é o melhor. E aí, ele acaba o jogo. Ah, sim. Do áudio, né? Alguém falou aí do áudio. Aí, depois de você. Esqueci de falar. Depois, quando você insere um áudio. Por exemplo. Você tem que deixar esse áudio disponível para todo mundo. Para não ficarem pedindo. Autorização. Certo? Aí, você vai aqui no Google Slides. Você botou o seu áudio aqui dentro. Né? Em algum lugar. E aí, você clica aqui com o botão direito no áudio. E vai na opção compartilhar. E eu quero compartilhar esse áudio com qualquer pessoa. Seleciona aqui. Qualquer pessoa com um link vai ter acesso ao áudio. Concluído. Pronto. Aí, vocês já podem clicar e vai ouvir o áudio. Não vai ficar precisando pedir autorização. Certo? Quem entrar agora lá nessa aula aqui vai poder escutar o áudio que tem. E aí, como foi criado o jogo, né? Esse jogo Vamos Brincar. Ele foi criado nesse mesmo formato de link que eu acabei de falar para vocês. Eu criei, por exemplo, criei essa primeira tela. Vamos brincar. Quando o aluno clica no botão Iniciar, Iniciar, Eu disse que ele tinha que ir para o slide 2. Então, eu inseri um link. Eu vou aqui editar. Inseri um link. Pronto. Eu vou tirar esse link. E eu vou botar agora o link. Pronto. Suponha que aqui é a minha primeira tela do jogo. Vamos Iniciar. Eu quero que quando o aluno clique nesse botão Ver amarelo. Eu vou clicar aqui no amarelo. Eu quero que ele vá para o link 2. Então, eu vou aqui. Ele me dá aqui várias opções. Quando o aluno clicar no botão Iniciar, Ele vai para qual slide que tem nessa apresentação. Aqui tem vários slides. Tem 22. Eu quero que ele vá para o segundo slide. Que é o próximo slide. Porque quando ele clica em Iniciar, Eu quero que ele vá escolher o jogo que ele quer jogar. Então, eu quero que ele vá para o próximo slide. Então, eu seleciono. Próximo slide. E aplico. Aplicar. Então, pronto. Eu só criei o que? Eu vim aqui em Forma Geométrica. E selecionei essa forma. Meio círculo. Eu podia ter botado aqui. Essa forma aqui. Eu criei essa forma aqui. Por exemplo. Eu vou botar ela do Ancon Verde. Vermelho. Quando o aluno clicar nessa forma, Eu quero que ele vá para o slide 2. Então, eu vou aqui. Inserir link. Então, eu posso inserir link externo. Que é vídeo de fora. É documentos de fora. Ou eu posso criar um link interno. Dentro dos slides. Que tem do documento. Quando o aluno clicar aqui nesse retângulo. Eu quero inserir link. E o link vai ser os slides que estão aqui dentro. Quando ele clicar nesse retângulo. Eu quero que ele vá para o slide. Para ele escolher o jogo. E esse é o slide 2. No slide 2 é onde ele vai escolher o jogo. Então, quando ele clicar nesse retângulo. Inserir link. Eu quero que ele vá para o slide 2. Que é o próximo slide. Então, já criei o link. Já está linkado. Aplico. E aí, eu peguei só esse nome iniciar. Fiz ele com a caixa de texto. E deixei aqui dentro. Está vendo que ficou em atrás? Então, eu vou aqui em organizar. Ordenar. Trazer para frente. Para que o nome fique na frente. Ao iniciar. Vou apagar isso aqui. Quando o aluno vê. Quando ele clicar aqui em iniciar. O que é que vai acontecer? Vou clicar. Ele vai para a tela de jogo. Então, eu defino para onde eu quero que o aluno vá dentro do slide. Eu podia ter botado. Quando ele clicar em iniciar. Eu quero que ele vá para o último slide. Podia selecionar. Eu quero que ele vá para o último slide. Para o slide 24. Eu vou e aplico. Quando ele abrir aqui. Quando ele clicar aqui. Ele foi para o último slide. Porque eu defini. Que eu queria que ele fosse para o último slide. Vai depender de como você vai configurar os slides. Ah, não. Eu quero que quando ele clique em iniciar. Eu quero que ele vá para o segundo slide. Então, é só eu ajustar aqui. Seleciono. Vou aqui em editar. Que é nesse lapisinho. Editar link. E mudo. Eu não quero que ele vá para o 24. Como está dizendo aqui. Eu apago com X. Eu quero que ele vá para o slide 2. Que é o próximo slide. Seleciono. Aplico. Pronto. Está ajustado. Ele vai para o próximo slide. Então, pronto. Já configurei aqui. Você faz uma capa. Que você queira. E eu vou colocar isso bem aqui. Agora, vamos para a segunda página. Segunda página. Eu botei o jogo. Eu fiz também esses quadradinhos. E aqui são os quatro tipos de jogos. Quando ele clica. Qual é o nome certo? Quando ele clicar em qual é o nome certo? Ele é o terceiro slide. Qual é o nome certo? Então, eu vou linkar. Quando o aluno clicar nesse nome. Qual é o nome certo? Eu quero que ele vá para o slide 3. Quando ele clicar. Marque a opção correta. Vamos aqui olhar. A gente já construiu todas as telas. Marque a opção correta. É um jogo que está no slide 9. Então, quando o aluno. Clicar na opção. Marque a opção correta. Eu quero que ele vá para o slide 9. Porque é onde está o jogo. Criado. Certo? E aí, da mesma forma. Onde é que está? Quantos são? Quantos são? Está no slide 15. E o último jogo. Adivinha. Está onde? Está no slide 18. Então, eu vou nessas caixinhas. Que eu botei o nome do jogo. E vou configurar cada uma. Clico nela. Vou aqui editar. Para vocês verem. Pronto. Ela está sem nenhuma configuração. Qual é o nome certo? E aí, eu vou. Aqui também. Eu vou desmarcar. Vou deixar sem nada. Vou aplicar. Pronto. Aqui está sem nenhum link. Quando a pessoa clicar. Ela vai ter. Eu vou ter que dizer. Como é que eu quero. Certo? Que eu crie esse jogo. E aí, eu vou. Ah, quando a pessoa clicar. Qual o nome certo? Eu quero que ela vá para o slide 3. Seleciono, né? E ela vai para o slide 3. Quando a pessoa clicar aqui. Marque a resposta. Eu quero que ela vá para qual slide? Eu quero que ela vá para o slide 15. Então, aqui. Marque a resposta correta. Eu seleciono essa caixa. E eu vou aqui. Inserir link. E o link aqui já está marcado. Porque eu já tinha configurado. Mas se não tivesse, eu tiro. E eu seleciono. Eu quero que vá para o slide 9. Porque é no 9. Que ele vai estar a opção correta. Aplica. E eu vou fazendo isso. Olhando aqui. Onde é que está cada jogo. Para que o aluno, quando clique. Vá para o slide certo. E aqui nas perguntas. Do mesmo jeito. Eu botei as imagens. E eu pergunto. Quem é o tórax? Se o aluno selecionar essa mão. Eu coloquei um link nela. Por exemplo. Eu coloquei o link. De que se ele selecionar a mão. Ele vai para a tela 5. Que é a tela onde está errado. Onde ele está errando. Se eu selecionar o crânio. Eu quero que ele vá para a tela 4. Que é a tela que eu criei. A tela 5. Que ele errou também. Quando ele selecionar o tórax. Que ele vai acertar. Então eu quero que ele vá para a tela 4. Então por exemplo. Se eu criar aqui uma atividade em branco. Slide. Novo slide. Aqui meu slide. E aqui eu vou botar uma pergunta. Qual animal. Qual animal. É o. Elefante. Qual animal. É o elefante. E aí você procura na internet. Três imagens. Inserir. Imagem. Pesquisa na web. Aí eu vou botar um leão. Um leão. Selecionar aqui. Botar PNG. Para ele vir com fundo branco. Por exemplo. Selecionar aqui um leão. Selecionar aqui esse. Clico e insiro no texto. Diminuir aqui o tamanho dele. Aqui o leão. Aí vou de novo. Inserir. Imagem. Pesquisa na web. Vou botar o elefante. Seleciono ele. Inserir. Colocar ele aqui. E o último. Eu vou botar um gato. Inserir. Pesquisa na web. Gato. Botar aqui esse gato. Seleciono ele. Inserir. Então eu criei uma atividade interativa. Por exemplo. Eu podia gravar. Para cada um desses animais. Um áudio. Dizendo. Leão. Elefante. Gato. Certo? E aí pronto. A minha pergunta é. Qual é o elefante? Se o aluno selecionar. O leão. Eu quero que ele vá para o seis. Né? Porque ele errou. Se ele clicar o elefante. Eu quero que ele vá para o slide cinco. Porque ele acertou. Se ele clicar no gato. Eu quero que ele vá para o slide seis. Porque ele errou. Então vamos lá. Clico no leão. Vou aqui. Inserir link. Slides da apresentação. E ele vai para o slide. Seleciono. Inserir link. Slides da apresentação. E ele vai para o slide seis. Porque se ele selecionar o leão. Ele vai errar. Então pronto. Aplica. Se ele selecionar o elefante. Ele vai acertar. Seleciona a imagem. Inserir link. Ou aqui. Aqui. Inserir link. Ele vai para um slide aqui dentro. Qual? O slide cinco. Porque ele acertou. Pronto. Aplico. Se ele botar o gato. Ele vai errar. Inserir. Link. Ele vai para o slide seis. Que foi o slide que a gente criou. Dizendo que se está certo. Ou se está errado. Ele vai para o slide seis. Porque ele errou. Aplicar. Agora vamos testar. Vou selecionar o leão. Qual animal é o elefante? Vou selecionar o leão. Errei. Porque eu configurei. E eu queria que se ele selecionasse o leão. Ele não está certo. Está errado. Então eu vou tentar novamente. Se ele selecionar aqui o gato. Ele errou de novo. Se ele selecionar o elefante. Que é a resposta certa. Ele acerta. Então a gente criou uma atividade. Interativa. Onde ele vai selecionar. Qual animal é o elefante? E aí eu botei um link em cada um. Dizendo para onde é que ele devia ir. Caso selecionasse o leão. O elefante ou o gato. Aí como é que eu construí essa tela? Essa tela aqui. Eu botei aqui. Um áudio. Que é um áudio batendo palma. E eu inseri esse áudio aqui dentro. Como? Inseri. Áudio. E eu peguei esse áudio lá no meu Google Drive. Igual como a gente fez. Naquela atividade de montar o painel interativo. E aqui tem as duas caixinhas. Se ele clicar nas caixinhas. O que é que ele vai para onde? Aqui é a minha tela. Se ele for tentar novamente. Ele tem que vir para a tela 4. Que é na tela 4. Que eu coloquei a minha pergunta. Então, se ele errar. Se ele clicar tentar novamente. Eu quero que ele vá para o slide 4. Então, qual slide ele vai? Ele vai para o 4. Então, seleciono. Ele vai ter que ir para o slide 4. Aplico. E se ele quiser outro jogo. Os outros jogos estão no slide 2. Então, ele vai para o slide 2. E se ele clicar em tentar novamente. Ele vai para o slide 4. Porque ele vai jogar de novo. Ele vai para o slide 4. Por exemplo. O slide 4. Que é para tentar novamente. Então, vamos testar. Aqui é a nossa pergunta. Qual é o elefante? Se ele selecionar o leão. Quando ele clicar em tentar novamente. Ele voltou lá para cá. Eu apertei duas vezes. Leão. Tentar novamente. Então, ele vai. E vai selecionar outra pessoa. Outro animal. Gato. Tentar novamente. Ele volta para a tela. Onde ele vai tentar novamente. Se ele selecionar o leão. O elefante. Ele. Ele. Eu configurei para ele ir para o próximo jogo. Ou para ele jogar outro jogo. E aí, ele vai e joga outro jogo que ele queira. Que ele esteja interessado. Deixa eu botar aqui a frequência. No chat. Botei aí no chat. A frequência. Vou botar aqui também. Ah não. Está passando aqui a coisa. E aí, você vai selecionando, né? As telas. Criando as telas. De cada pergunta. Aqui, como eu tenho quatro jogos. Então, eu fiz quatro telas. Uma com o jogo. Com a pergunta, né? Outra se ele acertou. E outra se ele errou. E aí, ele vai. O outro jogo. A tela com a pergunta. Se ele acertou. Se ele errou. A outra pergunta. Aí, ele vai marcar uma dessas. Aí, a tela que ele acertou. E a tela que ele errou. E aí, isso aqui. Você não tem como receber. Vai depender. Isso aqui é mais para ele treinar. Até porque ele pode ir acertando. Acertando. Na tentativa e erro. Por exemplo, né? Já que aqui. Ele pode tentar novamente. E jogar de novo. O mesmo jogo. E ele vai saber. Que já se ele selecionou o leão. E o gato estava errado. Então, o único certo. É o elefante. É mais para ele treinar mesmo. Esse jogo. Mas tem outros aplicativos. Que me permitem. Eu saber. Se o aluno acertou ou não. A pergunta. E isso eu posso usar. Por exemplo. O Nearpod. O Nearpod. Ele também me permite. Criar atividades interativas. Ele permite. Que eu crie. Atividades 3D. Por exemplo. Para quem é de ciências. Para que o aluno veja. Como é o corpo humano. Como é. Uma célula em 3D. O Nearpod. Ele permite. Essa funcionalidade. Por exemplo. E ele também. Me dá. Dá para saber. Como que o aluno foi. Dar uma nota para o aluno. Ele me permite. Eu fazer isto. Ok. Até agora. E aí. Se eu quiser. Slides prontos. Bonitos. Onde é que eu posso estar procurando. Tenho. Tem várias. Páginas da internet. Que eu posso estar pegando. Slides prontos. Gratuitos. E que o professor. Pode estar ajustando. Para as suas aulas. O Slides Go. Por exemplo. Slides. Slides Go. Slides Go.com. Ele tem vários formatos. De Slides prontos. E gratuitos. Que o professor pode estar pegando. Por exemplo. Para. Ajustar para a sua aula. Ele já tem uns formatos. Bem atrativos. Os designers. Vou botar aí no link. Para vocês. Slides Go. Para que você só ajuste. Para a sua aula. Ele já tem uns formatos. Pré prontos. Esse aqui. Por exemplo. Ele tem. Todo o layout. Já pronto. E você pode estar ajustando. Só colocando os conteúdos. Que vai ser usado. Ele já tem uns formatos. E você. E ele já está associado. Com o Google Slides. Se você clicar. Google Slides. Ele já abre o documento. No Google Slides. Você pede. Eu quero fazer uma cópia. Para mim. Desse. Layout. E aí. Ele já vai abrir. Para mim. No Google Slides. E eu já posso começar. A alterar. Para. Depender da minha aula. Né? Ele tentou carregar aqui. Ele também serve. Para o PowerPoint. Para o Google Slides. Certo? Ele tem esse formato. Ele tem esse formato aqui. Mais para o. Para a educação infantil. Com algumas figurinhas. Para trabalhar números. Por exemplo. Número zero. Número um. Número dois. É só você acessar aqui. Tem infinidade de slides. Gratuitos. Que você pode estar usando. E montando sua aula. Com eles. Com coisas já pré-prontas. Certo? Que é o Slides. Slides Google. O Canva. Né? Eu acho que vocês também já usam. Ele também já tem alguns slides prontos. Por exemplo. Ele já tem algumas apresentações prontas. Mas. Não tem. Tem algumas para educação. Né? Mas o Slides Google. Ele tem mais opções. Né? Mas o Canvas também tem aqui. Algumas opções. De apresentações educacionais. Certo? Ver tudo. E aí você pode estar selecionando. Alguma apresentação. Que você gostou. Do layout. Para. Produzir sua aula. Por exemplo. Vamos ver aqui. Uma. Uma aula aqui. De ciências. Uma aula de inglês. Se eu selecionar aqui. Inglês. Ele já vai. Me abrir uns modelos prontos. E aí você vai mudando. Aqui o seu nome. O nome da escola. O que é que vai ser visto hoje. O professor vai e coloca. E aí ele vai alterando aqui. E ajustando. Algumas coisas para a sua aula. Então no Canva. Tem o Slides Google. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo por aí? Alguma outra dúvida? Que vocês tenham? Queiram saber? Então uma outra atividade que eu posso fazer no Google Slides. Aqui eu montei portas, né? E quando o aluno clicar em alguma porta. Ele vai lá para o Google Meet. Por exemplo. São quatro portas. A porta um é onde vai ficar o professor. Se o aluno quiser tirar alguma dúvida com o professor. Ele entra na porta um. Se ele quiser estudar em grupo. Ele clica na porta dois. Se ele quiser resolver um problema. Ele clica na porta três. E vai ter lá pessoas resolvendo questões. Se ele quiser fazer leitura. Se ele quiser. Ele vai para a sala silenciosa. E aí eu criei quatro portas. Peguei essas imagens. E em cada porta eu criei. Eu inseri um link do Meet. Aqui seria a sala do professor. Aqui ele vai estudar em grupo. Aqui ele vai resolver questão. E aqui ele vai estudar sozinho. É a sala silenciosa. Então tem várias opções. Que vocês podem estar criando no Google Slides. E ele é colaborativo, né? Os alunos também podem estar criando em grupos. E depois enviando para o professor a construção da atividade. Ok. Tudo certo. Dúvidas? Então essas são algumas possibilidades. Que podem ser feitas no Google Slides. Ok. Vou botar aqui a frequência. Se alguém tiver perdido. E aí hoje é a nossa última aula. De formação, né? A gente fez oito. Com alguma das principais ferramentas. Foi Slides.new. Slides.new. E aí você já entra automaticamente no Google Apresentações. Certo? É uma forma de entrar rápido. Slides.new. E aí hoje é a nossa última formação. Com vocês, certo? Foram oito dias, né? Que a gente teve oito terça-feiras. Espero que vocês tenham gostado do que foi apresentado. E depois a gente vai estar vendo outra formação com outras ferramentas. Aí eu aviso lá ao Eder. Para ele passar o link para vocês, certo? Se vocês quiserem depois assistir outras aulas, são outros conteúdos. Então, até mais. E se quiser ficar se comunicando com a gente, a gente tem lá o nosso Instagram. Que é conectados.em.rede. Lá no Instagram. Onde a gente posta curiosidades ou posta algumas palestras que a gente tem. Que a gente vai montando ao longo do tempo. Então, até mais, gente. E vamos nos falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí